Estão abertas as inscrições para selecionar projetos de ocupação de espaços de artes e esportes. Ao vivo, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Jaline. Essa é uma chamada pública do Ministério da Cultura que vai escolher projetos de ocupação de espaços multimídia em 10 municípios. Serão oferecidas bolsas entre 8 e 16 mil reais. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Georgia Nicolau, da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. Boa noite, diretora. Primeiro, fala um pouquinho pra gente como que funcionam esses centros de arte. Onde eles estão? Que tipo de atividade é realizada? Boa noite. Bom, os CELS, Centro de Esportes e Artes Unificados, eles são, na verdade, equipamentos socioculturais, né? Que estão em 350 municípios. É uma parceria da União com os municípios. Grande parte deles ainda está em construção. A gente tem hoje 100 prontos desses 150 inaugurados. A gestão ficou a cargo no Ministério da Cultura, embora seja um equipamento que tem parceria com os esportes. Você tem quadra, você tem o CRAS, né? Da Assistência Social. Você tem o Cine Teatro, você tem o Laboratório Multimídia, que é o que a gente renomeou, que é um dos antigos telecentros. Tem biblioteca, tem salas multiuso, enfim. Então, tem uma série de coisas pra comunidade. A maioria deles são instalados perto de um Minha Casa Minha Vida ou em bairros de baixo DH. E eles são instalados pelo Brasil inteiro. Então, você tem desde São Félix do Xingu no Pará, até Erestim, em Santa Catarina e por aí vai. Tem aqui também em Goiás, etc. Que tipo de projetos são esperados e quem pode participar? Olha, a chamada pública, só pra deixar claro, é um dos projetos pilotos que a gente está induzindo pra ocupação artística dos Céus das Artes, né? Então, esse Lab Céus, que é como a gente chama, são projetos que envolvam cultura digital, tecnologia, economia criativa, nos eixos de comunicação, religião, gastronomia, software, programação. Então, qualquer um pode se inscrever, tem no maior de 18 anos, tem no maior de 18 anos e brasileiro. Qualquer um pode se inscrever e escolher que município, são 10 municípios, vai querer atuar. São municípios em várias, nas cinco regiões do Brasil. Obrigada, diretora, pelas informações. Lembrando que as inscrições vão até o dia 31. As propostas selecionadas vão ser divulgadas no dia 19 de fevereiro. O regulamento e o formulário estão disponíveis na internet. Muito obrigada Carolina Becker pelas informações ao vivo.